Isso aí, vamos encerrando por aqui. Sobre esse aluno ainda aí que cometeu, né? Chegou lá e chegou metendo faca nos alunos. Cara, se tivesse um pai que ouvisse a Bíblia ao invés de ouvir a TV, ao invés de ouvir o governo, né? Porque a Bíblia fala para você não afastar o pedaço de pau do seu filho, né? Tem que meter umas pauladinhas nele, umas varadas, umas bofeteadas nele. E os pais não fizeram. E aí, eu lembro que se eu fizesse um negócio desse... Se eu fizesse um negócio desse, não. Se o professor falasse que você só voltava daqui três dias com a mãe ou com o pai, já era uma surra. Então, você fazia de tudo para que o professor não precisasse fazer aquilo. Aí hoje o professor fala, olha, seu filho está aí. Eu fui buscar minha filha esses dias na escola. E eu peguei a professora falando para a mãe do menino. Ela, ah, vou conversar com ele. Se a professora falasse isso para minha mãe, eu já tomava um murro ali na hora e eu não sou revoltado com ela, tá? Já tomava uma porrada ali na hora, que era para a professora ver que ela dava uma porrada. E quando chegasse em casa, era mais algumas porradas. Não estou traumatizado. Não odeio minha mãe. Sou eu aqui, né? Governo Lula aumenta valores para captação na Lei Rouanet. Agora pode pegar até 10 milhões. Mas não vê o governo Lula preocupado com essas tragédias, com esses criminosos, com essas... Se posso falar aqui, para mim são lixo, né? Esse tipo de pessoa aí são lixos que, se fosse em nenhum país sério, acredito que eles estariam numa salinha, dependendo se tem 12, se tem 10, se tem 15 anos. Se com 12 anos ele faz isso, mais para frente, imagina o que ele vai fazer, né? Se tem 12, tem 10, lá nos Estados Unidos tem um corredorzinho lá que se chama... Vocês já sabem para onde que eles vão, né? E aí nunca mais ele vai dar a facadinha, não vai tentar contra a vida de ninguém. É simples. O país sério, onde os pais não ensinam, tem uma lei rigorosa lá para eles que, sinceramente, eu apoio. Não porque eu quero ver o mal deles, porque eu não quero ver o mal de outras pessoas. Não quero ver pessoas inocentes, tendo sua vida interrompida no meio do caminho, por causa de uma... Eu não posso falar o nome aqui, né? Mas a vontade que dá é 12 anos. Rapaz, 12 anos. 12, 20 e tantos, 20 e poucos. Mais de 12 anos a vontade que dá, vocês não sabem, vocês não imaginam. A vontade que dá é de fazer o pai e o filho, né? Ou esse pai, esse filho e essa mãe estão precisando tomar um espial. Um espial que eu falo é um espial, porque não é possível que um guri de 12 anos tenha essa liberdade. Se ele faz isso na escola, imagina com o pai, com a mãe. A... A... A...